O estilo único de Zoro ao utilizar três lâminas é o que diferencia ele da maioria dos espadachins do mundo de One Piece. O que o torna mais insano em tudo isso é sua capacidade de ignorar as maldições das espadas que ele carrega. Mas tudo isso pode ter uma explicação e que remonta a séculos atrás. A verdadeira origem de Zoro nos revela porque ele é o próximo deus, ou melhor, o demônio da espada desse mundo. Quero saber tudo sobre a origem dos poderes que podem cortar deuses. Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O episódio 1059 de One Piece trouxe coisas muito interessantes e que acabam ganhando mais dimensão quando vamos pra fora do anime e do mangá. Com informações reveladas por Itiruada sobre as origens de Zoro que explicam diversas coisas como por que algumas maldições de lâminas não afetam o Zoro. E a origem do estilo de Três Espadas. Será que pode vir alguma herança familiar por trás disso? Bom, assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço pra você inscrever. Se já é membro da pior geração, já sabe. Despara o like pra dar uma força. E agora com vocês tudo sobre One Piece 2059. Então vamos lá, meus amigos. Começamos de forma já interessante com Apu, o músico. Tirando foto dos agentes da Cipziro pra vender ao Morgan das fake news. Já cantando qual seria a chamada da matéria. Depois de perderem Doflamingo, intermediário, nas vendas de armas. O governo se alia diretamente a um Yonkou. Mas antes de terminar essa frase, o agente da Cipi acaba socando o Apu que desaba. E temos alguns pontos bem legais aqui. Os agentes se voltam ao Drake e sabem que ele era um agente o tempo todo. E o Drake já sabe porque eles estão lá. Mas diz que quer ouvir quais as desculpas deles. Ao qual o agente diz que está ali apenas pra erradicar pragas. Eu gosto desse modo expurgo que eles estão adotando. Pra não vazar informações da conexão entre o governo e Kaido. Eles vão ter que silenciar muita gente. Mais surpreendente é eles saberem sobre Drake. E o que pode colocar eles passos a frente em um confronto futuro contra a Sword. Um espião da marinha. Que sabe agora que a Cipziro e o governo mundial estão lidando com piratas. É um perigo real pra eles. Só que fora do castelo de Nigashima, onde as coisas começam a brilhar. Zoro vs. Kiki continuou lutando. O Zoro ele reclama com Ema por ter ficado fora de controle sem a sua permissão. E consegue puxar seu Haki novamente. King não entendendo como uma espada e seu dono poderiam estar brigando entre si. Avança e nesse breve momento para na frente do Zoro sem fazer nada. Zoro surpresa acaba desferindo um golpe com a Sandai Kitetsu bem na barriga do King. No entanto o ataque não faz nada no King. E logo na sequência há uma enorme explosão. Vemos em outra parte do castelo que o Queen também foi atingido duramente pelo Sanji. Voou longe e enquanto ele volta para o confronto nos diz coisas bem legais. Que o King ele é um sobrevivente da extinta raça lunariana. Eles são a raça monstruosa que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente. E é por isso que um dia eles foram chamados de deuses nos tempos antigos. O Sanji pergunta por qual motivo eles foram extintos. Mas o Queen ignora e não responde. O Queen vai acabar revelando o passado inteiro do Kaido e do King enquanto luta contra o Sanji nesse ritmo. Porque ele joga umas bombas de sabedoria sem que ninguém pergunte nada para ele. O Barba Branca, lembrem, mencionou ao Marco sobre um reino dos deuses que existia lá no topo da Red Line. O que vai de encontro com as outras raças do céu que também tem essa personificação de deuses. Como o Ganfal, o Enel e até a Serpente. Ou mesmo os outros quatro deuses dos elementos xandorianos. Eu começo a pensar que talvez Nika era aquele acima de todos. E por isso ele é chamado de deus do sol. E mais ainda, o fato de sabermos que os Lunarians eram uma espécie de raça de deuses que viviam no topo da Red Line. Mas que foram erradicados. E o que tem lá agora, o Castelo Sagrado de Mary Joyce, vai muito de encontro com aquilo que sempre falamos sobre a inversão de papéis no mundo The One Piece. Que os deuses atuais são, na verdade, os demônios. Eles não costumam falar que os deuses são os inimigos jurados dos deuses. Então existe essa inversão de os deuses atuais são os verdadeiros demônios. Enquanto os taxados atualmente de demônios é que são os verdadeiros deuses. No fim da série vai acabar voltando ao normal. Mas eles precisam primeiro quebrar esse status quo que foi colocado pelo governo mundial. Voltamos para fora do Castelo de Onigashima. O Zoro se defendeu dessa enorme explosão do King com seu haki de armamento. Sem entender o que realmente causou a explosão. Ele se levanta e usa o Xixi Sonson a queima-roupa novamente, mas não faz nada na calamidade. King, sem se mover do chão, se transforma na sua forma de Pteranodon e agarra a crista da sua cabeça novamente para atacar o Zoro a queima-roupa com seu Tempurá Udon e Uau. Eu nunca pensei que veria um dia em que Xixi Sonson não causaria danos a alguém. King é o inimigo mais agressivo e violento que eu já vi em toda a série The One Piece. E se notem em como ele não dá tempo para nada. Ele não é como o Queen que para para soltar informações. Ele simplesmente ataca a todo momento sem dar um segundo de descanso. E para ajudar, Eima perde o controle e começa a absorver o haki do Zoro novamente. Onde o King não perdoa o atacando diretamente. O Zoro não consegue se esquivar e é parcialmente atingido pelo ataque da calamidade. O ataque é tão forte que destrói parte da ilha de Onigashime. E devido a esse golpe o Zoro acaba derrubando suas três espadas. E então temos cenas magníficas cheias de explicações sobre as espadas amaldiçoadas. E até mesmo como as controlar. O Zoro ele pula no vazio para pegar uma de suas lâminas e agarra a primeira Sandai Kitetsu. E enquanto ele está no ar, o Zoro tem uma lembrança da conversa que teve com o Hitetsu sobre aquela espada forjada por ele. E a conversa com o Ipomatsu lá em Logital sobre a espada ser amaldiçoada e poder causar a morte de Zoro. Onde o Zoro aceita o desafio da lâmina. Zoro acha o Ado Itibonji e agora se lembra do momento em que pegou a espada de Kuina. pedindo ao seu mestre para lhe entregar onde ele cumpriria uma promessa feita a sua amiga de infância. E então entramos na melhor parte. Zoro começa a se lembrar de um outro momento de sua conversa com o Hitetsu. Em como a O Ado Itibonji e a Ema foram ambas feitas pelo mesmo lendário ferreiro chamado Shimotsuki Kouzaburu. O fundador da vila do Zoro. Isso é legal galera porque agora sabemos porque o Zoro tem uma afinidade com algumas lâminas amaldiçoadas. o tornando imune a morte destinada que essas espadas sempre trouxeram a outros portadores. A resposta para isso vem claro da linhagem do Zoro revelada recentemente. Eu e vocês sempre suspeitamos que o Zoro poderia ter uma conexão com a terra dos samurais. As dicas eram gritantes. Iam desde o mês do aniversário do Zoro que é novembro que também em japonês é chamado de Shimotsuki. Até mesmo em como o Zoro manejou Shusui com extrema facilidade. Enquanto outras espadas amaldiçoadas ele teve que lutar contra elas. E essas suspeitas aumentaram ainda mais depois que vemos o flashback de Yamato. Onde revela a face de Shimotsuki. O Shimotsuki é idêntico ao Zoro. No entanto, Oda disse que embora houvesse definitivamente uma história sobre o passado de Horonua Zoro. Ele não iria abordá-la no mangá e consequentemente isso também não vai chegar no anime. Isso claro pode deixar aquele gosto amargo por não abordar o mistério da ligação de Zoro com o Shimotsuki. Principalmente para quem não se aventura nos extras que saem The One Piece. E foi bem nesses extras que Oda revelou tudo sobre a família do Zoro. Especificamente no SBS. Que são perguntas dos fãs enviadas ao autor. E sim, foi confirmado que o Zoro compartilha sua linhagem com o lendário espadachim Deuano Shimotsuki Ryuma. Não sabemos exatamente quando o Ryuma existiu. No entanto, é bem possível que ele tenha vivido durante o século perdido. Ryuma uma vez matou um dragão gigante no país Deuano. O que lhe rendeu uma grande reputação. Essa porém foi apenas uma das muitas grandes conquistas do lendário espadachim Ryuma. O clã do Ryuma, Shimotsuki, acabou preservando sua linhagem e esteve ativo até recentemente na história. E com uma reviravolta no destino, Zoro ficou cara a cara com o próprio Ryuma durante o arco de Thriller Bark. E somente em um ano foi finalmente revelado que Zoro e Ryuma compartilham muitas semelhanças. Por um lado, ambos tem estilos de luta muito semelhantes. Além do mais, Hyogoro acabou revelando em Onigashima que, assim como Zoro, Ryuma também era um samurai de um olho só. Zoro não compartilha apenas uma conexão com Shimotsuki Ryuma. O fato de Zoro parecer idêntico a Shimotsuki Ushimaru também não é mera coincidência. Tudo isso porque quase 50 anos atrás, um navio deixou a terra Deuano ilegalmente e se estabeleceu no East Blue. E neste navio estava Shimotsuki Kouzaburu, um lendário ferreiro Deuano. No entanto, ele não era o único membro do clã Shimotsuki, porque tínhamos uma mulher chamada Shimotsuki Furiko que também estava a bordo desse navio. E esta mulher não é outra, senão a própria avó de Zoro. Ela também é a irmã mais velha de Ushimaru, com quem Zoro se parece bastante. Quando Kouzaburu chegou ao East Blue, ele estabeleceu sua própria vila e a chamou de Vila Shimotsuki. Lá, ele também acabou criando um dojo, que mais tarde, o seu filho Shimotsuki Kouzaburu herdou o lugar. Enquanto isso, Furiko, a avó do Zoro, casou-se com um espadachim da aldeia chamado Horonua Pinzoro. Eles tiveram um filho e o chamaram de Horonua Arashi, o pai do Zoro. No entanto, eu suponho que ele era um samurai de alta linhagem, porque ele deve ter estudado a lâmina, o caminho do samurai, visto que os seus pais eram bem orgulhosos quanto a isso. É revelado que Arashi morreu em uma batalha contra piratas no próprio East Blue, em um ponto desconhecido do tempo. Antes de Arashi morrer, no entanto, ele se casou com uma mulher chamada Terra. E junto, os dois tiveram um filho e esse filho acabou se chamando Horonua Zoro. O ponto legal aqui é que quem garante que o pai do Zoro não era um dos maiores espadachins do seu tempo e pode ter caído até mesmo para o próprio Mihawk que vinha à ascensão. Não é muito comum vermos um Mihawk se interessar por alguém, mas algo em Zoro chamou sua atenção. Talvez o seu estilo de três espadas, algo que ele já pode ter presenciado com Arashi, o pai do Zoro. De qualquer forma, Terra ficou extremamente doente e sucumbiu a uma doença, deixando o Zoro órfão no processo. E é quando o Zoro passou então a estudar o caminho da lâmina no Dojo Shimotsuki da vila. E foi lá que ele conheceu a sua prima, Kuina. O mais legal é que o Zoro não sabe que ele é descendente de Ryuma e muito menos ele sabe que ele e Kuina são parentes de sangue. É muito interessante, mas o sangue que corre nas veias do Zoro não é só do deus da espada, mas também de um dos maiores armeiros de todos os tempos. E é por isso que o Zoro tem afinidade com as lâminas amaldiçoadas. E a própria Shusui que o aceitou muito mais fácil do que a Sandai Kitetsu. Shusui viu Ryuma em Zoro e por isso ele a dominou tão tranquilamente. E quando pegamos esse paralelo de Ryuma ser o deus da espada, teremos o Zoro realmente se tornando uma espécie de demônio da espada. Lembram da inversão de papéis que existe aqui no mundo de Opice? Deuses e demônios. O próprio King é de uma raça de deuses, mas o Zoro vai conseguir vencer, cortar uma espécie de divindade desse mundo. E eu também creio que no final o Zoro vai cortar alguém ligado diretamente a essas divindades no topo do governo mundial. Talvez um dos Gorosei, aquele grande que possui uma espada que parece bastante a Shodai Kitetsu, que é uma das doze lendárias. E é aí que vamos ter a personificação do demônio da espada finalmente surgindo. Muito legal isso, né galera? Será que o estilo de três espadas era o estilo que o pai do Zoro também utilizava, o Arashi? Eu gosto de pensar que tem essa conexão muito mais profunda. Inclusive, eu gostaria que o Mihawk também fosse canonizado como sendo um herdeiro do Sirano, que aparece lá na série Monster, que é a primeira vez que o Ryuma aparece. O Ryuma derrota o Sirano, que é um grande espada Shin, e o Mihawk é bem parecido com o próprio Sirano. Então seria bem legal se o Shodai canonizasse também Sirano como sendo um ancestral do Mihawk, assim como o Ryuma também é um ancestral do Zoro. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.